Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o oráculo do Dropship Falar pra vocês se ele é bom, se ele funciona, se realmente vale a pena vocês estarem comprando e adquirindo ele, tá? E também tirar dúvidas, muita gente com dúvida aí sobre o oráculo do Dropship, se realmente ele funciona, se realmente vai valer a pena Se realmente vai te dar bastante resultados ali, né? Através do Dropship E também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei adquirindo e testando o oráculo do Dropship Pra vocês que estão assistindo esse vídeo, eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém, nenhum dos vídeos, falam a respeito do oráculo do Dropship Bom pessoal, eu conheci o oráculo do Dropship através de quando ali eu precisava de um auxílio, eu precisava organizar minhas coisas ali A minha loja online, né? E eu queria alguma ferramenta que me fornecesse tudo isso ali Pra que eu pudesse estar aumentando as minhas vendas, ter uma organização melhor, uma gestão melhor Então eu fui atrás de informações ali pela internet mesmo E foi daí que eu acabei encontrando ali o site oficial do oráculo do Dropship Eles me forneciam tudo que eu queria, tudo que eu tava precisando E eu acabei gostando bastante ali, só que ainda fiquei com o pé atrás Pois eu não sabia se aquilo ali era bom pra mim, se realmente funcionaria Então eu fui atrás de depoimento de pessoas que já adquiriram, que estão usando ali o oráculo do Dropship Eu vi ótimas recomendações, ótimas avaliações E isso me deixou seguro Então foi daí que eu acabei comprando e adquirindo o oráculo do Dropship E fui testar ele E o que eu tenho pra falar pra vocês sobre ele, pessoal, que é realmente, ele é muito bom, tá? Ele realmente funciona Realmente vale a pena ali pra você que trabalha com o Dropship E o oráculo do Dropship, pessoal Ele é um sistema projetado ali para ajudar droppers ali A centralizar e gerenciar as suas atividades ali de forma eficiente Então ele oferece ali recursos para organizar ali tarefas, né? Gerir múltiplas lojas, controla finanças e acessar links úteis Então visando a aumentar a produtividade Ele economiza tempo e dinheiro, que isso é muito bom ali pra nós, né? E facilita ali a tomada ali de decisões Então você vai ter ali toda a metodologia completa Aulas, todo o passo a passo, como funciona, como você vai ter que fazer Então mesmo você não tem experiência ali, não se preocupe Depois tem aulas ali ensinando todo o passo a passo Como você vai utilizar ele, tá? E ter bastante ali lucros e vendas também Então tem um suporte também especializado Que conta muito ali nas suas vendas Na sua trajetória Então também tem um acesso ali a ferramentas secretas Onde eles vão te dar todas as ferramentas secretas ali Pra você tá lucrando cada vez mais ali na sua jornada do dropship Então realmente funciona e vale super a pena, tá? Super recomendo pra vocês E bom, galera, tá muito importante que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém, em nenhum dos vídeos, fala a respeito do oráculo do dropship Pessoal, é que tome muito cuidado, tá? Pois tem muitos sites falsos por aí Tem gente clonando o site ali do oráculo do dropship Tem gente comprando esses sites clonados E não tão recebendo, tão levando o voto Tendo aquela dor de cabeça E lembrando que o oráculo do dropship Só pode ter comprado no site oficial deles, tá pessoal? Em mais nenhum lugar Então pra tá ajudando vocês Eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição O site oficial do oráculo do dropship Que foi onde eu comprei e adquiri, tá bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço e até mais!